Ora então pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje tenho aqui um item que provavelmente vocês nunca viram em GT nenhum, porque é bastante difícil de arranjar, que são as tubagens da água em silicone, para os ondas arranja-se muito, muito bem, existem mil e uma marcas, mil e um modelos, para o .gt existem algumas marcas e alguns modelos, mas ora arranja um, ora arranja outro, ora arranja outro, aquele outro, não há nenhum, é difícil achar um pack que reúna todos os tubos, todas as tubagens de radiador do .gt, mas a Autoparts Logística enviou-nos aqui as tubagens para o nosso .gt com as respectivas abraçadeiras logo com medidas certinhas, certinhas para os tubos, ora eu vou-vos mostrar alguns dos tubos, lembrando que eu não sei ao certo de onde é que eles são, por exemplo este aqui que está difícil em sair, está mesmo tem módulo, está mesmo tem módulo, sai daqui, sai daqui, este aqui dedu-se-que-seja do radiador, um dos principais do radiador e estes pequeninos são lá detrás do circuito de sofagem, penso eu, penso eu que estes serão os do circuito da parte da água que vai para o aquecimento da sofagem, mas tem os grandes, tem estes mais pequenos e mais fininhos e depois tem aqui ainda uma catrefada de tubos que são são de lá, são de lá, eu não sei onde é que eles são, mas este é o pack completo para o .gt, é kit de tubagens completo para o .gt, até vos vou mostrar todos um a um, como é que eles são, ora, traz este, um, dois, três, estes creio que são do circuito da água, da parte da sofagem, depois traz este 4, este 5, este 6, 7, não sei onde é que isto é também, 8, 9 e 10, 10, traz 10 tubos, ó, ó para eles todos aqui, tubagens de água de silicone, provavelmente era o que eu estava a dizer, não conhecem .gt com este kit ou se conhecerem são bastante poucos, que eu também não conhecia este kit, andámos à procura e tal, a autopax diz, deixa estar que, e sai de aparecer, e sai de aparecer, e olha, apareceu sim senhor, aqui estão eles, um pack completo de tubagens de água para o .gt, lembrando que porque é que eu vou mudar isto, primeiro, lá está, um motivo principal é, as tubagens que lá estão, são velhas, é de um carro de 1996, o carro tinha passagem na junta, e muitas delas estão com muito barro lá dentro, estão, a gente aperta e elas até estalam, é tipo plástico, então como tal tem que ser substituídas, e também, visto ser um carro que vai ser usado principalmente na performance, convém ter uma coisa que aguente aqui a pressão, que aquilo vai dar temperaturas, aquilo vai esquentar muito ali as temperaturas, então alta, já sabem, na descrição vai estar os links da Autoparts, se quiserem material, e caso eles não tenham no site, quando a vossa matrícula não apareça no site, mandem e-mail, liguem para a linha de apoio que eles arranjam, tentam arranjar ou dão-lhes uma opção, são à maneira, a linha de apoio deles é à maneira, as entregas são bastante rápidas, um dia, de um dia para o outro, dois dias, três dias na loucura, com quantas tempestades destas, pode o carro apanhar uma poça e ficar lá com a roda, mas mesmo assim eles depois já arranjam logo outro, eles são bastante rápidos. Malta, mais uma peça bastante porreira, para o .gt, malta, vocês que têm .gt e turbiais, se não conheciam ou se não sabiam a existência destes tubos, tal como eu, já ficam a saber que existe, pegue completo para o .gt e está aqui, e vai ser aplicado e vai dar muito gás. Malta, na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Facebook, Instagram, vai ter também o e-mail se quiserem pedir o merchandising do canal, fiquem bem, grande abraço, gás!